Oi gente, tudo bem? É seguinte, na verdade essa é só a entrada do vídeo de lancheira da semana passada. Eu gravei toda semana, de segunda até sexta. Na verdade acho que já vai, tá começando a ser um hábito gravar toda manhã a lancheira que eu preparo. Então acho que eu vou continuar fazendo e tem uma grande possibilidade de sair aí um vídeo de lancheira por semana. Então esse próximo vídeo é da semana passada, que eu não lembro direito que dia que foi. Hoje já é outubro, então seria da última semana de setembro, tá gente? Vou deixar aí pra vocês, espero que vocês gostem. Bom dia gente, segunda-feira. Eu vou começar com a lancheira da Elisa. A lancheira da Elisa aqui tem um molhinho de tomate. Aqui tem um molhinho de tomate pra ela comer com essas tortilhas. Tortilhas é essa aqui. Ó, tortilha chips, orgânica. Aqui tem bastante dessas tortilhas que é comida mexicana. Então assim, não parece, mas são bem saudáveis. Elas são orgânicas, são ótimas e comem com molhinho, ó. Tá? Tem um molhinho aqui pra ela comer molhinho de tomate. Esse é um sanduíche com doce de banana caseiro. Esse doce de banana foi eu que fiz. E eu fiz um sanduichinho pão integral com essa geleia caseira que eu fiz. Esse aqui é um pepino cortadinho. E aqui tem um molhinho césar branco pra ela molhar o pepino pra comer também. E esse aqui é o snack dela. No horário do snack. Ui, desculpa. É um squeeze de massa com morango. Os meninos, mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos, que eles não curtem muito pepino. Então, o deles é pãozinho com a geleia de banana também. Aí eu pus um queijinho aqui. Aí aqui as tortilhas. E eles vão levar o molhinho aqui pra comer com a tortilha. Molhinho de tomate. Ah, então tem dois potinhos de molhinho de tomate aqui. Pra eles comerem com a tortilha. E aqui tem um queijinho pra eles. Lembrando que a água eles sempre levam na mochila, tá gente? Então esse aí é o lanche de segunda-feira. Bom dia, gente. Terça-feira. Essas são as lancheiras. Eu tentei colocar um teminha na lancheira da Elisa. Não sei se vou muito feliz, mas enfim. Esse aqui é um moranguinho que eu cortei em estrelinhas. Vou colocar um espetinho pra ela conseguir comer direitinho. Então é um moranguinho com umas estrelinhas aqui. Queijo. Esse queijo eu tentei cortar em estrelinhas, mas não consegui. Ele é bem quebradiço. Esse tipo de queijo é o queijo inglês, mas é uma delícia. Ela prefere esse. Ela gosta bastante desse queijo. Bolachinha salgada. Panqueca. Essa panqueca, ela é recheada com creme de amendoim, pasta de amendoim e um pouquinho de Nutella. Esse aqui eu também cortei em estrelinha. Apesar de eu ter que cortar no meio daí. Às vezes tem estrelinha aqui também. Enfim, então é panquequinha. Ah, essa panqueca tem... Eu joguei um pouquinho de aveia também. Então é panqueca de aveia com Nutella e manteiga de amendoim. Tá, gente? E para os meninos a mesma coisa, só que sem o tema. Para o Thomas eu coloquei um pouquinho mais de morango, porque ele gosta mais de morango do que o Nicolas. Esse queijo que eu mando para eles, ele é um pouquinho mais mole. É um queijo diferente do da Elisa. A Elisa não gosta desse queijo aqui. Então eu mando para os meninos. Ela prefere esse mais durinho. Mas enfim, queijo, bolachinha, morango e panqueca de aveia com Nutella e pasta de manduim. Tá aí o lanche de hoje, terça-feira. Ai, gente, eu estava esquecendo do snack. Vira e mexe, eu esqueço do snack. Então nessa terça-feira o snack é esse aqui. Tá? Ela que escolheu. Eu dei três para ela escolher. Ela escolheu esse aqui como snack de hoje. Tá, gente? Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira. O lanche de hoje... Primeiro eu vou falar o que tem aqui dentro. Eu vou abrir um para vocês verem. Mas os três é a mesma coisa, tá? Esses três aqui da Elisa também é a mesma coisa. É um... Aqui dá para ver só o molho, ó. Tá bem quentinho. É um canelone de queijo com molho ao sugo. Molho de tomate fresco. E tá bem quentinho. Então por isso que eu fechei bem. Então é um canelone que é aquelas massas recheadas com molho ao sugo de tomate, tá? Esse é do Nicholas e do Thomas e da Elisa, tá? A Elisa tá levando mais quatro morangos. Dois potinhos com morango. E um potinho com marshmallow. O Nicholas e o Thomas tá levando o marshmallow e uma maçã. Tá, gente? E ela tá levando os moranguinhos também. De fruta. O snack dela, eu vou pegar ali. Vai ser... Deixa eu até pegar aqui, gente. O snack dela, ela me pediu... Leite. Leite da vaquinha, que é esse aqui, ó. A gente apareceu até o meu pano de prato aqui atrás. Mas enfim, o snack dela, ela pediu esse leite da vaquinha, que é um leite orgânico com baunilha. Eu geralmente tiro esse canudo, porque esse canudo, ele não chega até o final. E mesmo que arrume, ele é bem mal projetado, sabe? Então eu tiro esse canudo e coloco um canudo meu. Até porque eu não gosto de canudo também, né? Canudo destrói a terra. Então, enfim, eu boto outro canudo. Um canudo reutilizável, eu colo aqui. E esse vai ser o snack dela pra gente. Então vai ser o lanche de quarta-feira. Bom dia, gente. Quinta-feira. Eu acho que eu mostrei todos os lanches da semana aqui. Não sei se eu mostrei. Mas enfim, hoje é quinta. Hoje é quinta? É, hoje é quinta. Gente, eu tô perdida. Bem, a lancheira de hoje tem bastante variados, assim, variáveis. É, geralmente eu coloco só três coisas, né? Agora eu coloquei várias coisinhas menores. É, essa é a lancheira da Elisa. É, esse aqui é um pãozinho tipo bagel com temperinho. É bem gostoso. Tem queijo e presunto. Eu pus três pedacinhos de bagel com queijo e presunto. É, mexerica. Uva. Aquele mix que uma vez eu mostrei, acho que foi na semana passada que eu mostrei, que é uma mistura compra pronta. Tem uva passas, amendoim, amêndoas, caju. E tem os M&M perdidos aqui também. E a pretzel doce, que ela gostou bastante. De snack, a Elisa vai levar esse smoothie de manga com maçã. Esse é o snack dela. Os meninos vão levar o bagel inteiro, né? Que ela vai levar os pedacinhos, eles vão levar o bagel inteiro. E eu coloquei aqui pra eles também dois potinhos com uva e esses snacks aqui, esses nuts. Então, é um potinho com uva e um com esse mix aí, ó. O outro, a mesma coisa. Uva e esse mix. Tá, gente? Então, esse aí é o lanche das crianças. De hoje, quinta-feira. Bom dia, sexta-feira. Esse é o lanchinho de hoje. Esse aqui é o da Elisa. É cachorro quente. Essa salsichinha é orgânica, feita com carne de verdade. E não as misturas e tal. Então, assim, tomem cuidado pra que quando eles comam esse tipo de coisa, seja de boa qualidade, sabe? Então, essa salsichinha é ótima. É um hot dog. O pãozinho também é super fresquinho. Aqui vem a salada. Uma saladinha que ela quis. Ela pediu pra mim que tivesse salada hoje. Uva. E aqui eu coloquei um molhinho pra salada. Porque ela gosta de misturar a saladinha dela com o molhinho. Aí, provavelmente, eu vou mandar uma colher pra ela comer junto com a salada. E o snack dela de hoje é esse... É tipo uma bolachinha orgânica. É uma bolachinha recheada. É com strawberry. Então, ele é tipo um bolinho recheado com, tipo, uma geleia de morango. Esse é o snack de hoje. Os meninos, mesma coisa. Um hot dog. Mesma salsichinha. Uva. E salada. E daí, aqui no meio, eu coloquei... Deixa eu pôr aqui. Aqui no meio, é o molho pra salada. Então... O deles, aqui embaixo, vem uma... Eu não vou virar agora. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui embaixo, vem uma... Uma faca e uma... E um garfim. E daí, põe assim no pote. Me encaixa no pote. E daí, fecha. É bem bacaninha esse potinho. Enfim, do Nicolas, mesma coisa. Nicolas e Thomas. É isso, gente. Esse é o lanchinho de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo da última semana de setembro, de lancheira. Essa semana agora que eu tô já é a primeira semana de outubro. Então, eu já tô gravando e vai sair já pro próximo fim de semana. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joinha, por favor. Não esqueçam de curtir. É importante pra gente, pra mim, pro canal. Se puder subscrever também... Não é subscrever, é inscrever, né? Se puder se inscrever também no meu canal pra ter mais vídeos de lancheira. Na verdade, esses vídeos eu vou começar a fazer como algo semanal. Então, se quiser ver mais, é só se inscrever no canal. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.